Chegou ao Brasil uma nova cerveja japonesa, cerveja no cu, a cerveja que entra redondo. Agora podemos imaginar tomando no cu, no cu lhe dará vantagens que nenhuma outra cerveja lhe dá. É gostoso tomar no cu, tome em casa ou na rua. Quando sua família, esposa ou amigo for beber, mande-os tomar no cu. Você pode tomar no cu em pé, deitado, do jeito que você achar melhor e sentir satisfação. É delicioso o hábito de tomar no cu. Tome no cu com seus amigos e quando chegar no bar não hesite. Grite bem alto, quero tomar no cu. Veja quantas pessoas estão felizes tomando no cu. Tome no cu a qualquer hora do dia ou da noite e convide sua namorada, sua noiva ou sua esposa para tomar no cu. Onde quer que você esteja, mesmo nos lugares mais difíceis, tome no cu. E lembre-se, pessoa sadia toma no cu todo dia. Veja só essas lindas garotas, elas também já tomaram no cu. Ajude-nos nesta propaganda, colocando na porta da sua casa uma placa dizendo Nesta casa todos tomam no cu. Campanha Sede Zero Sede Zero Os amigos que bebem ajudando os amigos que não bebem. O Ministério da Saúde adverte Tomar no cu demais prejudica a saúde. Tome no cu moderadamente. Eu anuncio, mas não bebo. Opa, quem foi que editou essa porra? Quem foi que editou essa porra? E aí